eu tô mais preocupada em pegar o minério antes da bruna chegar aqui eu tô vendo isso Flaviane eu tô vendo isso é para compensar porque né você já pegou muitos minérios Blony sai do Facebook ah não tô no Facebook não dentro tô tentando encontrar vocês como assim eu esqueço tem que lembrar essas coisas muito complicada nossa é porque tem a menina que tá doente e isso e que nada tá funcionando a gente tá tentando mais uma coisa vendo a Bruna tá escondida não o plano é o seguinte eu tô no banheiro aqui fazendo xixi no matinho aí eu chego tem essa menina nova aí que que eu vou falar vai ter uma menina vai ter uma menina nova por aí e o Greg Graham exatamente na minha primeira reação tem mais uma que ninguém convidou Oi pessoal aqui é a Icane e estamos hoje para mais um episódio do nosso gameplay com as nossas organins hoje estão aqui comigo a Lari a Blony a Bruna que tá sumida até uns minutinhos mas já já ela aparece acho que é só a gente chamar e a gente tem mais uma pessoa no grupo hoje que é a Pri com a Pri Poca que a gente ainda vai falar o nome dela errado muitas vezes Oi gente peraí desculpa eu tava no banheiro do banheiro que 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 riso que um dois três que convidou mais uma menina melhor atriz em 2011 puxa ser a melhor atriz e não ser da Globo é um fato fora do comum então já não chega já não chega eu queria ficar feliz de ter mais uma por aí ai é verdade nossa que delícia mais uma por aí Pri para quem não te conhece ainda se apresente por favor Peraí gente que que eu falo nessa hora também vamos fazer o seguinte se se importam de começar de novo daí a Flávia apresenta todo mundo e eu venho por último e falo rapidinho e aí a Bruna vai ter que esconder de novo Bruna sai de novo não é sério por favor eu Bruna é meu primeiro me ajuda vai meu Deus te convidou obrigada Te amo te convidou Oi pessoal aqui é a Kani e estamos hoje aqui para mais um gameplay aqui em Vale Gris estão aqui comigo a Lari a Brune a Bruna que tá em algum canto ali e a Pri que vai começar a jogar com a gente de bruxa a partir de hoje é Pri você quer se apresentar falar um pouquinho de você e aí pessoal tudo bem eu não sei jogar de bruxo e eu vim para cá para poder ajudar a Lari que o nível de bullying com ela tá muito grande e obrigada então vamos entrar aí e por favor não pega pesado comigo porque eu não sei como é jogar de bruxo eu acho que tem um problema acontecendo é eu só queria dizer que eu tava ali no aqui no matinho fazendo as minhas necessidades e quando eu chego já tem mais um medo aqui nessa parque o que 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 é a ideia do Gameplay quando o Flaviano me chamou era Flaviano e Cluny entendeu aí vem Até hoje não sabemos qual a procedência. A menina aqui. O que que é isso? Vocês estão achando que é o quê? É festa do caqui? É nadinha? Não sei, só sei que foi assim. Não sei. Só sei que foi assim. Precisa falar do nosso último vídeo. Ah, é mesmo. Então, gente, aconteceu o seguinte. Vocês vão ver que vão faltar umas quests assim no nosso desenvolvimento. Porque a gente gravou um vídeo semana passada. Que era pra passar hoje no lugar desse. Então, aí eu gravei o gameplay todo lindo, maravilhoso. E aí, quando eu fui ver o arquivo, eu tinha mutado todo o som do computador. Então, saiu só a minha voz e não saiu a voz das meninas. E aí, não deu pra gente aproveitar. Então, vai ficar algumas missões sem vocês verem a gente jogando. Me desculpa. Eu que errei. Uma salva de palmas, produção. Uma salva de palmas, parabéns. Vamos embora. Então, vamos. Vamos lá. A gente vai pra onde primeiro? A gente vai aqui nos Pelursos. Madeira sem leite. A gente vai lá na madeira. Vai na madeira? Tá. Eu tenho que ultrapassar, Flávia. Não tem, não. Não, eu tô bem andando na frente. Porque aqui, ó. Você tá com o café, né? Ó, ó. Não. Eu tô só assim na carona. Olha o minério. A gente vai lá na madeira sem leite. Peraí, deixa eu matar ele. O que? A Lari já tinha falado. Peguei a chapa. Peguei a chapa. Agora a gente tem que pegar a minha unidade. Tá perdida. Olha, tem como pegar a plantinha aqui. A gente tá mostrando. Peguei uma boitinha. Não é, gente, peraí. Tô meio perdida aqui, cês tão... A gente... Dá pra vir por aqui. A gente tá tentando subir, mas não vai, não. Não consegue, né? Isso, vai por aqui. Ué, eu peguei? Como assim? Até o povo, foi tão difícil pra... Peguei a chave. Peguei o negócio. A haste de ferro, pronto. Agora... Agora, vamos pela estrada. Então, mas a gente vai passar lá nos pelurso primeiro, ou a gente vai entregar a missão? É, vamos pros pelurso. Vamos pros pelurso, tá. Sim, só. Lari, vem cá. Peraí. Ai, meu Deus. Não, eu peguei carona com a Doni. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Vou tirar carona pra Flávia, que daí eu apareço mais no vídeo, né? Hum, metida. Pra que agredir? Pra passar por aqui. É, é porque... Faça sua escolha por sua conta e risco, Pri. Você também pode... Olha o minério ali, Lari. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aonde? Aqui, aqui. Vamos, 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 vamos. Que merda. Já foi, já foi, já foi. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Eu não consigo ver minério no mapa, então você me avisa, hein? Se eu ver, eu grito. Pronto. Aê. Isso não tem que acabar em uma luta, Tony. Você acabou de começar a guerra. A gente está jogando com a Bruna, né? Mais um ali, ó. A esquerda, Lari. A esquerda. A gente não jogou. Meu Deus, você... Carolina, com licença. Com licença. O que eu estou fazendo? O que eu estou perdendo minérios aqui. Eu não consigo ver minério no mapa. Aqui, agora eu me perdi. Eu também não. Agora você vai sozinha, Bruna. Tchau. Não, peraí, gente. Gente, gente. Já me arrependi. Vem cá, gente. Lari, ali, ó. De novo, a esquerda. Nossa, está cheia de minério aqui. Nossa, meu Deus do céu. Ela saiu cinco minutos. Cinco segundos de cima da montaria. Você perdeu. Assim, cara. É porque eu não estava prestando atenção onde a gente estava indo. Vocês estão vindo entregar? Não, a gente está vindo aqui nos Pelurso. Nos Pelurso? Que é aí em cima do plafô. É em cima. Quem é que eu estou... Não, peraí, peraí, peraí. Ó, tem que ver o relevo no mapa, gente. Abre o mapa aí para eu mostrar isso. Peraí, que essa medida... Ó, gente, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui? Não me segue, não. Gente, não me segue, não. Isso aqui, ó. É uma montanhinha, entendeu? Eu sim. Eu e a Ari viemos aqui por trás, subimos aqui na montanha. Escuta só. Eu não prestei atenção. Eu achei que era para entregar a feste, por isso que eu vim para cá. Você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Não, e eu estou seguindo ela, achando que ela está super certa, né? Aí... E quando eu suar, tem que matar esses bichos? É, esses bichos dropam a pedrinha que a gente precisa pegar. Tá, vai pegando a pedrinha aí, que eu vou pegar o relevo. Já peguei vários, você pode pegar com esse. Ai, meu Deus do céu. Falta dois para mim. Leni, essa pessoa vai em Hollywood, volta outro ser humano. Né? Onde tem mais bichinho? Não sei. Eu achei que você ia para se perguntar, onde tem mais minério? Não, eu achei engraçado, porque eu vi ele no mapa, eu não tinha visto, né? Eu vi ele no mapa, olhei para o lado, eu só vi seu triangulozinho lá no cantinho pegando. Ah, gente, mas no fim a gente nem explicou o que a gente está fazendo aqui, né? Ah, sim! Tipo, se esses caras que a gente está matando, é para pegar essas pedras da lua para curar a menina que ainda está morrendo. Aquela menina que a gente já deu comida para ela 30 vezes. Sim, ela ainda está morrendo. Ah, morre! Diabo! Então, bora se todo mundo terminar. Não, peraí! Não, peraí! Fingi de morto aqui, fingi de morto. Por que? Por que, Carol? Por que? Ah, não é aqui não, gente. É porque eu entrei... Ih, mas hoje o pessoal filmou os negócios do que era esse aqui, né? Meu Deus, eu estou até meio confusa. Não, não, gente, é aqui sim. Não, peraí. Gente, não terminei não. Desce, desce. Desce errado. Nossa, gente, mas hoje está difícil. Nossa, agora eu terminei, eu juro. Estou falando a verdade. Carol, você tomar essas coisas antes do gameplay é uma influência, não faz isso. Pode deixar, gente. A próxima vez não vai acontecer de novo. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Nossa, está ali na pedra. Precisamos de cinco pedras para curar a menina. Aí, o que vai acontecer? A menina, quando chegar, ela vai estar morta. Essa menina maldita. Tem 30 missões que a gente está tentando salvar essa menina. Ao invés de levar no médico particular, não. Fica aqui tentando no SUS. No SUS. Aqui, Dash de ferro. A gente pegou o negócio dos arvorosos, né? Pegou. Aí, agora está entregado isso, ó. Porque eu estou indo entregar. Gente, o satire virou o Night Elf. O quê? Vocês viram isso? O satire que a gente entregou a cast virou o Night Elf. Sim, eu ia falar isso, mas vocês viram o que ele fez? Está aqui no chat. Com as garras afiadas, Avrus abre o próprio peito e arranca o coração pulsante. Ele coloca junto com as pedras da lua caídas. Milagrosamente, o sátiro não morre. Em vez disso, ele é banhado por uma luz cálida. Avrus Murmuvil se transforma. Com garras afiadas... Ah, não. Esse é o mesmo texto repetido várias vezes, porque todo mundo entregou. Enfim, nesse sacrifício... Depois saiu que pulo um negócio estranho, hein? Nesse sacrifício dele de dar o coração para as pedrinhas, para salvar a menina de qualquer jeito, porque ele falou que ia salvar ela de qualquer jeito, ele virou um Night Elfo. Que, na verdade, o negócio do sátiro, o sátiro virou sátiro por causa dos aviús, porque ele fez coisa feia e o Sargeras transformou ele em sátiro. E ele foi o primeiro dos sátiros. Então, eu acho que aqui ele basicamente se livrou da maldição. Aí, ó. Obrigado por me salvar de um destino pior que a morte, safadona. Por me salvar e salvar a criança. Na verdade, a criança está quase bem. Graças a Deus, né? Ah, finalmente. Só falta você pegar a estrada para astranar, seguindo em direção ao oeste, e entregar as pedras da lua a Pelturas. Ele saberá o que fazer. Vá em paz, cara amiga. Louvada seja e luna. Louvada seja a gente. Que está há 30 semanas fazendo essa transmissão. Faz tempo. Tá. Agora aqui, essa moça, Sheldrin, fala para a gente pegar a última parte do bastão, que está em poder dos druidas da garra. Ela pediu educadamente que entregasse, mas eles quase mataram ela. Então, eles também foram afetados pela corrupção causada pela horda. Mas eu sei como você vai conseguir entrar na caverna de ouzo e pegar o castão. Eu acho que a gente tem um erro de digitação aqui. Desde filhote, sou ótima e me fingi de moto. Gente, isso... A Carol estava uma missão à frente da gente, olha só. Não é. Por que que aconteceu? Aquela hora que eu vim... Gente, eu não fiz a missão. Mas é que aquela hora que eu vim aqui, que eu vim para o lugar errado, eu entreguei a missão e já peguei. Entendeu? Eu só peguei a missão, mas eu não fiz ela. Agora eu entendi toda aquela confusão e você não quis contar para a gente. Não, gente, eu ia contar. Ô, Edição, por favor. Me salva aí. Nossa, gente, eu tenho todo esse povo que acredita no rap. Tá, então a gente tem que fingir de morta. Para pegar a última parte do castão, bastão, sei lá o que que é isso. Eu só vi a Icane virando para montar na Lilisa. Não. Eu fui ver a menininha aqui, ó, que mostrou. Ela fez uma demonstração de como fingir de morta. Sim, sim, muito bonitinha. Tá, então tá lá a caixinha, vai ter um bichão e a gente tem que fingir de morta, é isso? Gente, por que que eu tô morta? Não, você não... Ah, ele foi embora. Você não tá morta. Não, mas a minha vida... A minha vida... Tava lá embaixo. É, socorro. Fingir de morta, gente. O minério do lado e a plaza não veio. Ah, eu tô muito preocupada aqui em fugir do moço. Não bate nisso, não, gente. Tem que fugir dele. Por que? Fingir de morto. Fingir de morto para ele não ficar. Porque ele é muito... Eu já tô correndo. Fingir de morto. Fingir de morto. Eu adoro a pessoa que pega a montaria grande e fica em cima do NPC. O NPC? Gente. Pra que fazer isso? Tá, aí agora... Gente, vamos pra Estranar agora pra ver se a menina vai ficar bem finalmente. Sim, mesmo porque a gente tem que entregar o bastão do D'Artoll pra Rainha e Corre Lobos lá em Estranar também pra mocinha aqui. Porque ele... Mas esse bastão tem um grande poder tanto pro bem quanto para o mal. Todo mundo ia me deixando a clave pra trás. Muito bem, equipe. Isso sim que é um time, hein? Aí eu vou ficar pra trás? Vai aparecer só eu no vídeo? Pronto, tô aqui. Pronto, tô aqui. Vocês vão ver. Vamos esperar. Vamos esperar. Pronto. Todo mundo é junto. Vambora, vambora. Vambora. Pra ser um minério, eu tenho que ir na frente. Olha isso. Os nossos amigos elementais. Que são missões que a gente não vai ver. Por que a gente não vai ver no meu play? Por quê? Por que, dona Flávia? Eu até caí no lago, tá? De tanta tristeza e frustração nessa minha vida. Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Olha que lindo. Deu e minha missão andando juntos. Ai, gente. Pior que agora eu lembrei. Eu lembrei das missões que a gente perdeu. Que era dos elementais, que a gente vira o bichinho. Muito sensacional. Nunca mais veremos. Por quê? Por que que a gente nunca mais vai ver nessa? Por que eu... Vamos ver se é a menina Sara. O que traz você aqui? Safadona, é você? Você voltou trazendo a cura? Ah, você salvou minha filha. Ufa! Agora o negócio do bastão. A gente tem que usar o poder do bastão para eliminar os inimigos do Vale Gris. Que é para a gente se comunicar com o Krog, na cabana do Krog, que fica no Vale Gris. Que é um pelurso. Olha aí, ó. Ah, é? A gente vira pelurso. Sim, olha! Sim, olha! Aí, porque todo mundo virou, eu vou ter que esperar também, né? É, que legal! Nossa! Dá um zoom na bundinha do Pelo Urso e anda para trás. Ai, meu Deus! Faz o muoco do Michael Jackson aí, galera. Olha! Dá uma reboladinha. É que é isso aí? Gente, é praticamente um quadradinho. Então, gente, por hoje é só. No próximo vídeo, a gente volta a ler cartinhas. Finalmente a gente salvou aquela menina, porque Nossa Senhora, deve ter sido umas 15 missões para salvar a menina. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar cartinha para a gente, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada, até a próxima, beijo e tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau. Ai gente, gente Tá tão bonitinha com essas marquinhas Mas a Carol Diferentona, tá de costas pra todo mundo Por quê? É que eu tô mostrando a bunda Então tchau, tchau gente Tchau, tchau